E aí rapaziada, sejam bem-vindos a mais um videozão, certo? Tô indo trampar mano Mó correria ultimamente Tá foda Tô com a moto lá com a S1000 na loja pra vender Ela não tá mais em casa, certo? E mano, a galera tá perguntando assim Mano, você vai casar, vai não sei o que e tal Eu vi uma galera, porque eu falei que ia comprar a Aliança né Aí uma galera, pô mano, vai vender a moto pra casar Não rapaziada, eu não vou vender a moto pra casar Até porque minha mina nunca ia querer que vendesse a moto pra casar E eu nunca ia concordar nisso pra fazer isso né Eu vou vender por outros motivos rapaziada Eu vou investir aí num negócio E vocês vão ver aí mais pra frente É, não vale a pena falar agora porque Em qualquer lugar tem muito olho gordo mano E quando você sai falando sobre as suas coisas pros outros Nunca dá certo Então você tem que sempre fazer as suas coisas quietinho e tal Depois que der certo, até você pode falar Que é de boa Mas enquanto você tá fazendo as suas coisas Você tem que ficar quieto Fazer tudo caladinho Certo? Então é isso Por enquanto eu não vou comprar outra moto agora Eu vou acertar minhas coisas que eu tenho que acertar Comprar o que eu quero comprar Aí depois Eu Eu compro outra moto Hora que juntar um dinheiro Tal, etc Porque eu vi uma galera Ah, agora vem o MF800 Não, não vou comprar o MF800 agora Nem outra S1000 por enquanto Nem S1000 2018 Aí tem uma galera assim que fala Não É Não Não Não, é Tem uma galera falando assim Não É Vai comprar uma 2018 Não, não vou comprar Aí tem uma galera que comenta Porra mano Por que que você não vende É Teve uns até que comentou Egoísta, mano Egoísta Seria no caso você, né Se eu tô falando que eu vou vender Por alguma coisa Você não tem que criticar Você tem que calar a boca E ficar de boa Você não tem nada a ver com a minha vida É Aí eu tô com ela pra vender Que eu vou Que eu vou fazer uns negócios aí Enfim Aí tem uma galera que comentou Mano Larga de ser burro Vende a S1000 É Vende as X10 de vez S1000 Porra mano Larga de ser burro O cidadão comentou, né As X10 não vale nem a metade da S1000 Vale a metade dela Entendeu? Se eu tô vendendo a S1000 É porque Eu quero vender a S1000 Porque é o que vai me atender Mas tem gente que é meio cabeçudo Gosta de comentar Merda Mas a maioria, mano Quero agradecer a maioria A maioria é muita gente boa A maioria Representou nos comentários A galera falou Não, não vou te abandonar Não sei o que Porque eu tô aqui Por causa do seu conteúdo Tô aqui porque você Gente boa Então mano Pra essa galera aí Que comentou isso Sejam sempre bem-vindos aí Rapaziada Vocês são fodas Essa galera sim Eu devo O meu respeito Pra quem é cuzão Não devo o meu respeito Porra nenhuma Porque tem muito Haterzinho Chatinho Xarope Não sei nem pra que Que os caras são inscritos Os caras comentam A cada bosta Que só por Deus É isso aí rapaziada Eu vou ficando por aqui E já volto com o vídeo É nós Tamo junto Bora voltar com o videozão Aqui mano É Tô utilizando o microfone Da DudaCell Rapaziada Da DudaCell Quem quiser aí Segue ele lá no Instagram Arroba DudaCell Com dois L's No final É Ele tem microfone Pra GoPro Tem SJCAM Tem um monte de coisa lá Acessórios da GoPro também Certo E mano Eu tô indo Lá na casa da minha namorada Agora Que eu vou postar Esse vídeo Que eu tô fazendo Agora Agora são 8h40 Eu vou postar ele Às nove Pra ver se eu consigo editar E postar ele Às nove Até eu chegar na casa dela Dá quase uns Dez minutos Então vamos aí Então rapaziada Como vocês viram É isso que eu falei Sobre o negócio De vender a moto Então mano É pra investir Então vamos correr Atrás dos sonhos Aí Certo Conquistar muitas coisas Na vida ainda Por enquanto Eu vou ficar Eu vou zerar Mano Minha grana Porque todo dinheiro Que eu vender A S1000 Aí eu vou acabar Zerando ele Então Não vou comprar Automoto Por enquanto Tem que juntar Uma grana De novo Tal Se acertar novamente Pra comprar Outra motoca E como eu tenho As AX10 Aí Dá pra eu andar Com a AX10 Tranquilo Só passar ela Pra Pra rua O único problema É que as AX10 O documento dela A cor dela É amarela Então eu tenho Que passar ela Pra Verde E colocar Farol e lanterna Traseira Que não tem Naquele Como ela Ela tá montada Hoje Ela tá montada Pra pista Porque diz que Ela não tem Farol Não tem nada Mas aí Vamos ver Preciso alinhar Meu quadro B Também Meu quadro B É de É de pista É o race Aí preciso alinhar O quadro B De rua Pra Pra colocar Pra rua Novamente Colocar o banco De rua Que é mais confortável Que o de pista É uma fibra Só com um pedacinho De EVA Porque se fica Pouco tempo Em cima Da moto E o de rua Não De rua Tem uma espuma Então eu preciso Ver isso Assim como Eu preciso Também comprar As carenagens De rua Comprar a carenagem Traseira De rua Ou talvez Até a carenagem Toda dela Não sei O que eu vou fazer Ainda Vou falar Em outro vídeo Talvez Quando eu decidi Mesmo Mas vamos aí Vou lá Na casa dela Mano Como vocês Podem ver Eu instalei O guidão Oxi Vou passar A imagem Pra vocês Agora Que instalando O guidão Oxi Que eu não tinha Colocado ainda E Vou colocar no dele Eu instalando O guidão Oxi Melhor Que daí Vocês pegam Mais detalhado Então Tô na corre Até Vocês viram Que eu comprei Uma Karpovic Mano Eu tô vendendo Uma Karpovic Também Querendo 4,800 Nele Quem quiser Ele é full Karpovic Curto Porque Eu preciso de grana Mano Preciso de grana Pra acertar Os bagulhos Aí E ficar Tranquilo A hora que eu A hora que eu Resolver tudo Tiver tudo certinho Eu vou postar Pra vocês Também Mano Vocês vão Curtir Pra caralho É uma grande Evolução Certo Ó A motoca Tá na reserva Uma pirata Pra não ficar A pé Aí na rua Tô saindo os retrovisores Vou colocar o retrovisor Da 66 Na moto Também Vou sair outro Dele Também Juntar junto Com o mesmo Dele Do Do guidão Aqui Ox Eu coloco Os retrovisores De 66 Coloquei ainda Que eu não tive Tempo E tá Foda Ali no Ali no meu trampo Ali uma vez Já roubaram Os retrovisores Que eu tinha Da 66 Na Lander É uma foda Colocar de novo Pros caras virem roubar Isso que é o complicado De morar em São Paulo Preciso comprar Aquela trava rosca Porque daí Não é tão fácil Do cara tirar Aí fica bom Mas assim Normalzinho É complicado O cara Pega mesmo Ladrão Mano Tá tendo de monte Espero Espero que vocês Gostem do áudio Aí também Vocês podem ver Que eu tava sem vídeo Aí eu peguei Emprestado A GoPro Mandei minha GoPro Pra arrumar Só que o problema Não é na GoPro Do Dacel Já viu Aí rapaziada Do Bahamas O microfone do Dacel Que é top também O adaptador original Uma diferencinha Que tem aí De um pro outro É que ele pega Um pouco mais Mais o grave Eu acho O agudo Sei lá É O som da moto Fica mais encorpado Mas o microfone original É bem caro Mano O adaptadorzinho Antigamente era barato Só que meu Foi tanta gente Acho que procurando Esses adaptador Pra comprar Que acabou Se tornando caro Ai que preguiça Rapaziada do céu Tô falando pra caralho Também Nem sei se eu apertei Pra gravar Mano Deixa eu ver Tá gravando Imaginou Se eu não tivesse Apertado pra gravar Foda hein Rapaziada Eu coloquei Meus adesivos Do canal Pra vender também No Mercado Livre Certo O link vai tá Aqui na descrição Então quem quiser Comprar aí Só acessar lá Dois adesivos Vai sair R$12,50 Os dois adesivos Já com frete grátis Tá O Mercado Livre Ele me cobra Uma taxa lá De R$2,50 Por adesivo Que eu vendo Então tipo Se alguém Quiser Comprar fora Do Mercado Livre Com frete grátis Ele me cobra R$1,50 Pra quem quiser Aí com frete grátis R$11,00 Aí deposita Direto na conta Até R$10,00 Eu consigo fazer Os dois Que daí Eu mando pelo correiozinho Acho que pelo correio Deve ser baratinho A carta Eu vou mandar Como carta Que é melhor Deve ser R$1,00 R$1,50 Eu envio Não é tão caro Enviar a carta No correio Certo Então quem quiser Já vai no primeiro link Aqui Eu me chamo Lá no Instagram O adesivo do meu canal É esse aqui Só que esse daqui Tá meio detonado Que eu carreguei uns bagulho Aqui E rasgou meu adesivo Então quem quiser Vai lá Acessar lá Que Tem o adesivo Lá do canal Esse aqui Aí tem kit com Dois adesivos E kit com quatro Então compra por lá E daí eu envio E vou fazer Camiseta também Que eu não fiz até hoje Preciso fazer Camiseta e E casaco Que eu não fiz até hoje Também Vou fazer Rapaziada Fazer um esqueminha Bem da hora Pra vocês Aí certo Então aguardem Que tudo vai acontecer